Oi gente, aqui é a atriz Samy Abreu, a primeira esposa do faraó SESH, a rainha do Egito Merianat. Tô aqui pra convidar vocês pra assistirem essa nova fase que tá imperdível, de segunda a sexta, nove horas da noite. Minha personagem entra na novela já já e eu posso dizer que ela vai causar, então não percam, viu? Beijo! Tá quase, quase, apenas 40 looks. Hoje maquiada por Dani, que arrasou. Olha isso, gente. Perfeição. Dá sua amiga. Olha que legal. Vamos deixar aqui, né? Hoje tá ventando muito nesse Egito, né Mari? Linda. Gente, tá ventando. Olha que lindo. Olha a porta desse palácio. Olha o detalhe disso, gente. Falo sério. Eu já me lembrou, gente. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL